Spaceland Sci-Fi Indie Tactics é um RPG indie de estratégia similar a X-COM, mas representado de uma forma mais simples. A nave dos personagens é atingida por uma tempestade e cai um planeta que está sendo invadido por monstros. Eles percebem um alerta e começam a investigar. O jogo é segmentado por fases, igual jogos clássicos com o overworld e os caminhos pontilhados, estilo Donkey Kong Country. E aí nas fases o gameplay vira de estratégia em turnos, com o mapa sendo um sistema tradicional de tabuleiro. Cada personagem vai ter a sua classe, que muda a arma que ele possui, alguma habilidade que ele tem ou equipamento extra que ele pode usar. Além das características de movimento por turno. As duas questões que o player vai precisar ficar de olho é a névoa de visão no cenário, que ele não vai enxergar além da visão dos personagens e pode ter um inimigo mais próximo. E as munições de cada personagem que são bem limitadas. Aí o player precisa ficar atento para as caixas de munição, que vão estar espalhadas pelas fases, para ter um ritmo que torne possível finalizar a fase sem que não tenha munição suficiente para isso. Mas fora essa questão o jogo é bem tranquilo, pode ser um bom RPG de estratégia para quem não é acostumado. Sem falar que a campanha dele é bem curta também, podendo ser finalizada em menos de 5 horas. O visual é bem animado, tendo um estilo que eu gosto e eu acho que faz o Spaceland se diferenciar um pouco dos demais jogos do mesmo estilo. Entre cada fase no mapa aberto, o player pode construir novas armas e equipamentos, além de ter a opção de fazer os personagens do grupo terem diálogos extras. E após cada fase os personagens se recuperam completamente. Inclusive se um deles morrer em batalha ele volta, o que não é comum em jogos desse estilo, pois geralmente possuem morte perpétua. Mas aí no Spaceland o player também vai ter uma equipe menor de personagens que o tradicional em jogos assim. Ao decorrer da jornada o jogo começa a ser criativo com as fases, tentando implementar alguns aspectos que fazem o player não poder apenas andar e atirar do início ao fim. Fazendo com que a campanha do jogo não se torne enjoativa e com a curta duração, o jogo sabe o momento que suas ideias começam a repetir e sabe encerrar isso muito bem. O Spaceland está disponível no PC e pode ser jogado co-op. Alguns dias atrás recebeu uma expansão chamada Spaceland Frontier, que introduz uma nova campanha ao jogo dando ainda mais tempo. E agora pode ser o momento ideal para quem é fã do gênero dar uma conferida nele. Para mais vídeos rápidos assim de jogos pouco conhecidos, se inscreva no canal e até mais!